Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Brasileiros perdem em média 1,4 dias de trabalho por ano por causa de dores musculares. Os cuidados devem ser ainda maiores na terceira idade. Combate às drogas é debatido na sede da OAB. CESPA recebe descarte de medicamentos. Quase 60 mil internações são causadas por automedicação no Brasil. E na entrevista de hoje vamos falar nos cuidados na terceira idade. Hoje é terça-feira, 27 de junho e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Vamos começar o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Os brasileiros perdem em média 1,4 dias de trabalho no ano por causa de dores musculares, principalmente dores de cabeça. As mulheres são as mais afetadas. Natália sente dores de cabeça desde a infância. A regularidade da dor já é comum para jornalista. Sempre senti um problema que eu tenho hereditário e eu até aprendi já a conviver com esse problema. Um estudo realizado em 32 países por uma multinacional farmacêutica aponta o Brasil como o quarto com maior permanência de pessoas que sentem dores de cabeça. E cerca de 80% são mulheres. A dor de cabeça é comum, porém ter dor não é comum. Então, a partir do momento que a pessoa sente uma dor de cabeça, ela tem que procurar o neurologista para o correto diagnóstico e tratamento. Então, a dor de cabeça em si é muito comum na população. Eu acho que 97% da população apresenta dor de cabeça. Agora, a dor, o sintoma dor, não é comum ter. Os tipos mais comuns de dores de cabeça são a tensional e a enxaqueca. A mais comum é a cefaleia do tipo tensional, seguida pela enxaqueca. São os dois tipos de dores de cabeça que são as mais comuns. A maior suscetibilidade de mulheres a dores de cabeça está ligada a dois tipos de cefaleia. Uma relacionada aos hormônios femininos e outra ao ciclo menstrual. A dor de cabeça durante o período da menstruação está atrelada ao hormônio estradiol, que quando liberado rapidamente, pode desencadear crises mais intensas. Eu sempre sei que eu já estou nesse período quando a dor de cabeça bate. Ela até é um pouco mais forte do que habitualmente. A enxaqueca, se frequente, pode causar outros danos à saúde, como perda de memória, demência e AVC, por exemplo. O paciente que tem a enxaqueca com aura, que a gente chama, o que é a aura? São sintomas neurológicos breves e irreversíveis. Geralmente o paciente tem alguma alteração do campo visual, vê embaçado, escurece a vista, às vezes até perde a visão temporariamente. Vê uns pontinhos brilhando, tipo uns vagalumes. Ou tem alterações sensitivas, como por exemplo uma dormência, um formigamento no rosto, em alguma parte do corpo. Isso é a aura. Então, geralmente, enxaqueca com aura pode levar a complicações, principalmente em mulheres, onde aumenta o risco de AVC. Para prevenir problemas, Natália buscou tratamento. Tomo. Também faço tratamento com homeopatia. Tem melhorado? Tem. Tem melhorado, sim. O tratamento pode ser agudo, aquele que a gente vai tentar abortar crise de dor naquele momento, ou tratamento preventivo, que é o tratamento que se faz a longo prazo. O paciente toma remédio todo dia para controlar a frequência, diminuir a frequência de dor de cabeça por mês. Então, há um controle medicamentoso, às vezes até mesmo comportamental, com algumas dicas e orientações. E isso aí pode ser instituído na enxaqueca. Agora ela não tem cura. O neurologista aponta que também é importante evitar o uso indiscriminado de analgésicos. O uso excessivo de analgésico tende a cronificar uma dor. Por exemplo, tende a cronificar uma enxaqueca. Ou, às vezes, até formar um novo tipo de dor de cabeça, que é a dor de cabeça por uso excessivo de analgésico. Então, mais de três comprimidos de analgésico por semana já pode aumentar a chance de cronificar a dor e também levar a dor de cabeça. Uma outra consideração que o senhor acha importante fazer? Eu acho assim, tende a ter uma boa orientação com relação ao uso excessivo de analgésicos. E até porque não é todo analgésico que vai melhorar a enxaqueca. Então, tem que ter muito cuidado com o tipo de analgésico que é feito para o paciente com enxaqueca. E até mesmo esse uso indiscriminado de analgésico, que pode comprar na farmácia, sem receita, sem nada. Mas que o paciente comece a tomar todo dia, isso vai tender a piorar, se intensificar essa dor de cabeça. As praias do Pará, que oferecem riscos de contaminação para os banistas, serão vistoriadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Já começaram os testes de balneabilidade. O objetivo da ação é informar os frequentadores das praias sobre a qualidade da água. Um dos parâmetros de qualidade, em termos sanitários para que as praias sejam utilizadas, envolve a densidade de bactérias. Serão coletadas amostras nas praias do Farol Velho, Atalaia e Corvina, localizadas no município de Salinópolis, de Ajuruteua, no município de Bragança e também dos municípios de Barcarena, Abaitetuba e Marapani. Caso os resultados indiquem poluição ou contaminação, os órgãos de controle ambiental poderão interditar a praia para garantir a saúde e a segurança dos banistas. A Secretaria orienta a população a não contaminar o meio ambiente, a não levar animais para os balneários e evitar jogar lixo no chão, entre outros cuidados. E agora vamos falar de saúde e bem-estar, que são importantes em qualquer idade. Os cuidados devem ser ainda maiores na terceira idade. Uma das formas de idosos preservarem a saúde é por meio de grupos sociais que oferecem atividades físicas e mentais. Dona Terezinha tem 80 anos. Há 20 participa do grupo Bem Viver no Serviço Social do Comércio. Lá ela realiza atividades físicas e lúdicas. Eu cheguei aqui com meus 60 anos. A professora não queria nem me matricular, porque achava que eu era muito novinha e não tinha 60 anos. Aí eu comprovei a ela que eu estava com a minha identidade e aí ela me matriculou. Aí eu fiquei aqui um pedaço, depois eu saio, aí eu volto, já é a terceira vez que eu volto para cá. Porque aqui que é o polo para a gente ter atividade boa, essa quantidade de gente, tudo, amigas, tudo, 100%, aqui é 100% total o benefício que traz para a gente, é que a gente tem de tudo. Ela faz parte dos quase 17% de idosos brasileiros, uma população que cresceu nos últimos anos e que até 2055 deve ultrapassar o número de crianças e jovens. Os dados são do IBGE e fazem atentar para uma realidade, a chegada da terceira idade com qualidade de vida. A pessoa idosa normalmente está sujeita à questão do isolamento social. Então, nesse tipo de trabalho com grupos, a pessoa, na nossa cultura, se valoriza muito as pessoas quando estão trabalhando. Ao passar para essa etapa da aposentadoria, normalmente elas vêm também enfrentando uma série de questões, além do isolamento, de outras fragilidades. Então, esse tipo de trabalho que o SESC promove, ele visa principalmente trabalhar a pessoa no grupo, o indivíduo no grupo, considerando todos os universos de necessidades e dificuldades que ele apresenta. Dona Nil diz que o diga, um dos grandes aprendizados trazidos na experiência do grupo está ligado à socialização. Porque eu aprendi mais a me relacionar com as pessoas. Eu sempre fui um pouco fechada, mas aqui no Bem Viver, a gente consegue nos relacionar diariamente com as pessoas diferentes, com outros pensamentos. O grupo Bem Viver já existe há 40 anos. A rotina por lá envolve diversas atividades. Atualmente, a gente atinge na faixa 230 idosos, espalhados dentro do SESC, nos diversos setores, nas diversas atividades que nós podemos promover na área da cultura, ludicidade, oficinas variadas, como dança, canto coral, teatro e oficina de memória, que é muito importante nessa fase. Então, a faixa etária varia entre 60 anos até os seus 95 anos. Tem idosos bastante ativos, onde eles fazem amizade, vêm numa convivência saudável. Aos 72 anos, Cesarina pode dizer que está na fase em que mais cuida da saúde. Porque é um pouco diferente quando você está nativa trabalhando. Você não cuida um pouco de si. A gente cuida, mas muito pouco. Então, aqui é oferta. Essa oportunidade, ela nos dá oportunidade. Nós temos exercício da Hidro, nós temos exercício alongamentos, nós temos exercício na academia, com mais tipos de exercícios, os exercícios com ferros, com peso. E cada pessoa é avaliada. Então, você tem plena certeza que a sua saúde melhora muito. E falando em terceira idade, na entrevista de hoje, vamos falar sobre o cuidado com o idoso. É importante compreender as dificuldades, as limitações que eles possuem no dia a dia. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Hoje, no Brasil, são mais de 23 milhões de pessoas idosas. Por isso, é importante que a gente entenda como essas pessoas se sentem na prática, no seu dia a dia. E para que a gente possa ajudar vocês a compreenderem isso, a gente vai fazer essa entrevista hoje com o Ilias Fiore. Ele que é gerontólogo e está fazendo uma formação aí pelo Brasil inteiro, para justamente humanizar o atendimento das pessoas idosas. Se você quiser participar da nossa entrevista, tiver alguma dúvida, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número 98802-3444. Ilias, obrigada pela sua presença aqui no Nazaré Notícias. Vamos começar entendendo de que maneira vocês tentam mostrar para as pessoas como se sentir na pele de uma pessoa idosa. Na verdade, a gente está trazendo para cá um simulador de velhice ou de envelhecimento. É um equipamento que é feito no Japão, onde ele te dá todas as sensações de como é ser um idoso, em torno de 80, 85 anos, que tem algum tipo de mobilidade reduzida. Então, ele tem alguns aparatos ali que te dão essa sensação de como é envelhecer com algumas dificuldades, em relação à visão, locomoção e em relação à mobilidade reduzida de forma geral também. E qual a ideia? Por que, justamente, mostrar para as pessoas, colocá-las na pele de uma pessoa idosa? Eu acho que, principalmente, para a gente poder entender melhor, toda a sociedade, todo mundo tem alguém idoso em casa. Então, às vezes, as pessoas não têm muita paciência também. Durante muito tempo, se falou no Brasil que nós somos um país de jovens e um país do futuro. E esse cenário tem mudado. Então, nós temos hoje uma população muito mais sênior, muito mais idosa, aonde a gente precisa entender, em todos os setores da sociedade, esses idosos e essas pessoas também. Esse atendimento que você está prestando, essa simulação, por exemplo, ela inicia por profissionais da saúde. Quer dizer, por que escolher logo esse público? É, porque é justamente quem tem um contato direto no dia a dia. Imagina só, ainda hoje, mesmo nas escolas de saúde, se fala pouco de envelhecimento. Durante muito tempo, as unidades, os talares no Brasil todo, sempre teve um perfil de cuidado de doença com doenças mais jovens. A gente tem doenças, um exemplo, Alzheimer, é uma palavra que é nova, praticamente, no nosso vocabulário. Há 10, 20 anos atrás, falava, olha, ele está ficando caduco, está ficando lelé. Não se utilizava esse termo. Então, cada vez mais o perfil de pessoas que frequentam as unidades de saúde são pessoas mais idosas. Seja para esse cuidado das doenças, da velhice, ou seja para a prevenção. Então, a ideia desse simulador é trazer uma noção do que a gente não quer ser. É justamente isso. É uma ideia de prevenção, de como não chegar a esse ponto. Isso a gente começa bem antes. A gente não tem que esperar envelhecer para que isso aconteça. E você pode destacar para a gente alguns dos principais pontos, das principais dificuldades que essas pessoas idosas têm? Olha, eu acho que uma das coisas que mais a gente percebe, que eu acho que é importante a gente pensar, é justamente na visão, que nesse período que a gente está fazendo esse treinamento, as pessoas enxergam como algo mais complexo. E a visão com o tempo, ela sempre vai sendo diminuída. E de outras doenças de articulação que vão sendo acometidas também com o tempo. Então, isso é natural. Só tem uma forma da gente parar de envelhecer, morrendo. Não tem outro jeito. Então, não tem como a gente parar isso. E cada vez a gente vive mais. Essa sensibilização, ela começa por profissionais da saúde. Exato. Mas como a gente pode ver a importância também de sensibilizar a família? Porque de início, onde eles convivem com os idosos diariamente. Exatamente. Esse é um passo dois que a gente tem agora, que é de criar alguns momentos de encontro com a família para entender de como lidar com esses idosos. Imagina que toda família hoje tem alguém idoso na família. Todo jovem ali. Mas é algo que é novo também. Então, às vezes você leva alguém para o médico, e o médico fala, olha, seu pai ou sua mãe, ele está com tal doença. E quando a gente volta, o que eu faço com isso agora? Qual é o próximo passo? Essa resposta, muitas vezes a gente não tem. Então, é entender como sociedade, entender com os profissionais de saúde, como ter esse contato melhor. Às vezes o idoso não sabe nem o que perguntar para o médico em uma consulta. Então, existe um monte de aprendizados, que seja tanto para a família, seja para o idoso, como sociedade, de como entender melhor esse envelhecimento hoje. Ou seja, tudo isso passa, na verdade, por um processo de humanização. Exatamente. Seja nas relações familiares, seja no atendimento médico. Exatamente. Humanização, eu acho que é o grande foco. As pessoas se sentirem pertencentes de algo. O idoso, ele não quer ficar dentro de casa, independente do tipo de dificuldade que ele tem, sozinho. Ele quer fazer parte da sociedade. Ele contribuiu. Todo mundo que envelhece, ele teve amores, teve desamores, ele trabalhou, ele produziu e quando chega no final da vida, ele não quer ficar à margem da sociedade. Ele quer participar disso também. Em Belém, esse atendimento diferenciado para a pessoa idosa, ele é oferecido pelo Hospital Cintia Charoni. E principalmente agora, essa formação para os profissionais da área de lá. Sim, sim. A gente está fazendo pela primeira vez, mesmo dentro do projeto, todos os funcionários, todo mundo que atende esse público, ele está passando pela experiência. Então, são mais de 200 pessoas que estão passando pela experiência de ter mobilidade reduzida, de simular o glaucoma, a catarata. Então, isso é algo único, não somente no Estado, mas é algo único no Brasil. Então, isso é um grande avanço que a gente consegue trazer, na verdade, até para o atendimento na ponta até depois, uma sensibilização e uma humanização maior também. Existe, então, um projeto, uma oportunidade de levar isso para mais municípios, principalmente aqui da região norte? Exatamente. O primeiro grande foco nosso hoje é fazer através do Hospital Cintia Charoni, onde, através dos projetos que o hospital já tem, a gente tem outros projetos pensando para melhorar o que a gente já está fazendo e ampliar isso para outros lugares também. Como tem muitos serviços hoje dentro do hospital, acho que dá para a gente pensar em inúmeros fatores. Um deles que a gente discutiu e a gente tem pensado é justamente começar a trazer essa família a discutir. Então, aí a gente consegue ter uma visão de sociedade melhor. Envelhecimento é advogar em causa própria, mesmo quem não está instalado tecnicamente ainda na velhice. Quem quiser mais informações é só entrar em contato direto com o hospital, até em outras regiões, municípios, para quem quiser levar esse projeto, fazer essa humanização no atendimento. Sim, sim, é só entrar em contato com o hospital, eles têm um serviço super grande e vai conseguir dar todas as informações de como participar disso também. Está certo. Obrigada, Willis, pelas suas informações aqui com a gente. Se você quiser tirar alguma dúvida ainda, quiser mais informações, o telefone está na sua tela, ou então participe com a gente através do nosso WhatsApp, o número é 988023444. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Williams. Quem circular pelas ruas de Belém deve estar estranhando encontrar sobre a calçada carros e motos completamente amassados, como se tivessem acontecido um acidente de trânsito no local. A nova campanha de conscientização do Detran quer fazer com que cada um reflita e faça a sua parte no trânsito para diminuir o número de acidentes. Em dez pontos da cidade foram colocados carros e motos que se envolveram em acidentes de trânsito para chamar a atenção de quem passa. A campanha da Secretaria de Mobilidade Urbana, em parceria com o Detran Todos pela Vida, faça a sua parte, quer chamar a atenção e orientar condutores e pedestres para mudanças no comportamento. Dados do Departamento de Trânsito Estadual revelam que em 2016 aproximadamente 20 mil acidentes de trânsito aconteceram no Pará, com quase 1.500 óbitos. Os meses de junho e julho foram reservados para o tema de segurança no trânsito, coincidindo com o início da temporada de veraneio amazônico e com o aumento das viagens rumo aos balneários. A partir do dia 1º de julho, a campanha amplia suas atuações pelas estradas e municípios paraenses, principalmente Salinópolis, Bragança, Barcarena, Abaitetuba, Curuçá e Marapani, além das ilhas de Mosqueiro e Outeiro. Batedores e vendedores de açaí que atuam nas feiras e mercados de Belém participam até o dia 7 de julho do curso Boas Práticas para Manipulação e Higienização do Açaí. O objetivo é garantir a qualidade do alimento que é muito consumido pelos paraenses. Cerca de 30 vendedores de açaí das feiras mais movimentadas da capital, como Vero Peso, 25 de setembro, Cremação, Guamá, Telégrafo, Pedreira e 8 de maio, em Icoraci, estão tendo aulas de como manipular o açaí dentro dos padrões sanitários. Durante o curso, os trabalhadores aprendem a técnica do branqueamento responsável por higienizar o açaí e eliminar o triponasoma cruzi, protozoário agente transmissor da doença de Chagas. O preço dos produtos que compõem a cesta básica continuam a subir na capital paraense. Segundo o relatório do Diese Pará, um dos produtos que sofreu com o crescente reajuste foi a manteiga, que teve um acumulado de quase 30%. Ela vai bem com a tapioquinha, com o pão quentinho, mas nos últimos 12 meses tem pesado no bolso do paraense. Um dos ingredientes que não pode faltar para a mesa do Belemense, a manteiga aumentou 29,46% desde o último ano. Isso porque em maio do ano passado, o produto estava custando R$ 27,87 e hoje está sendo comercializado a R$ 36,08 em padarias, mercearias e supermercados da capital. Só entre os meses de maio a abril, o reajuste foi de 4,13%. A alta está acima da inflação do período fixada em 3,35%. Esse, entre outros reajustes, contribuíram também para o aumento de pouco mais de 1% no preço da cesta básica como um todo só no último mês. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é 988023444 e aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição o combate às drogas é debatido na sede da OAB. CESPA recebe descarte de medicamentos. Quase 60 mil internações são causadas por automedicação no Brasil. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de combate às drogas. Ontem, dia 26 de junho, marca a data escolhida pela Organização das Nações Unidas para o Dia Internacional de Combate às Drogas. Por conta dessa data, a Comissão de Direitos Humanos da OAB Pará e a Escola Superior de Advocacia promoveram o Seminário Estadual sobre Direitos Humanos e Políticas de Drogas na sede da Ordem dos Advogados aqui em Belém. A programação contou com uma série de debates sobre a luta contra as drogas. O evento abordou as políticas sobre drogas no Brasil e no mundo, além das formas de prevenção, redução de danos, modelo repressivo ao tráfico, descriminalização do porte de drogas e a desmistificação do tema. De acordo com a OAB, o tráfico de drogas é o crime responsável pela maioria dos encarceramentos no Brasil e no Pará. A população feminina dos presídios cresce cada vez mais, representando mais de 70% dos encarcerados. Segundo dados do Relatório Mundial sobre Drogas da ONU, cerca de 5% da população mundial entre 15 e 64 anos, o que corresponde a uma média de 243 milhões de pessoas usa drogas ilícitas. O relatório aponta também a existência de uma média de 27 milhões de usuários de drogas problemáticos, que são aqueles que consomem drogas regularmente ou que apresentam distúrbios ou dependência. O número corresponde a 0,6% da população adulta mundial, ou seja, cerca de uma a cada 200 pessoas. A população da capital paraense que tem em casa medicamentos com prazo de validade vencido poderá fazer o descarte adequado dos produtos nas unidades da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará. A medida atende à Lei Municipal de Janeiro deste ano, que dispõe sobre a coleta de medicamentos vencidos e seus resíduos. Carolina Guimarães tem mais informações. Ao todo, serão 13 estabelecimentos de saúde da SESPA que estarão realizando a coleta de medicamentos vencidos ou em desuso. São eles a Unidade de Referência Materno e Infantil Uremia e as URIs do Reduto, Presidente Vargas, DIP, Marcelo Cândia e Demetrio Medrado. Também a Unidade Básica de Saúde da Pedreira e os Centros de Atenção Psicossocial de Iquaraci, Grão-Pará, Renascer, CCDQ, Amazônia e Unidade Dispensadora de Medicamentos Especializados. O objetivo é evitar a contaminação do meio ambiente por esses medicamentos quando o descarte é realizado no lixo doméstico. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Representantes de unidades de conservação do Pará, Maranhão e Amapá participam da primeira turma do curso de capacitação Formar Agroextrativismo aqui em Belém. Essa capacitação é promovida pelo Instituto Internacional de Educação do Brasil e pelo Departamento de Extrativismo do Ministério do Meio Ambiente e tem o objetivo de fortalecer a produção sustentável e a defesa dos territórios. O curso vai discutir o extrativismo, a gestão de recursos naturais e as políticas públicas para a inclusão socioprodutiva. Os participantes residem em áreas com forte pressão socioambiental, como, por exemplo, o desmatamento. E entre os objetivos do programa está a participação dos integrantes em ações de capacitação. Após a passagem pela capital paraense, o Formar Agroextrativismo passará pelas cidades de Santarém, Manaus e Rio Branco. O IBGE divulgou um estudo sobre o desemprego no Brasil nos três primeiros meses do ano. São mais de 14 milhões de desempregados. Em Altamira, por exemplo, muita gente também está encontrando as portas fechadas na hora de procurar uma vaga no mercado de trabalho. Por dia, o Cine está recebendo cerca de 300 pessoas que têm esperança de conseguir uma vaga de trabalho. Com os documentos pessoais em mãos, Luciano veio fazer o cadastro no Cine de Altamira. Ele que morava em Canandos, Carajá, se mudou para a cidade com a família há cerca de 20 dias e veio tentar uma vaga no mercado de trabalho. Nós voltamos para cá agora há 15 dias. Então, tem que fazer o cadastro da cidade para tentar uma vaga de emprego. Em pesquisa divulgada no final do mês de maio, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontou que o desemprego subiu 13,7% no trimestre de janeiro a março. De acordo com o IBGE, essa foi a maior taxa de desocupação da série histórica iniciada em 2012. No Pará, o Diese fez um levantamento em fevereiro deste ano sobre o desemprego. Pouco mais de 20.263 pessoas foram contratadas para algum tipo de serviço no Estado. No mesmo período, mais de 22 mil pessoas foram demitidas, um saldo negativo de 2.038 postos de trabalho. Em Altamira, o Cine recebe entre 200 a 300 pessoas por dia. Elas vêm do município e das cidades vizinhas. A maior parte chega para fazer o cadastro e tentar entrar no mercado de trabalho, mas não está fácil para ninguém. De acordo com o Cine, a Altamira vem amargando os mesmos problemas de falta de emprego que o restante do país. Hoje, são 15 mil pessoas com cadastro atualizado no sistema, mas esse é o terceiro mês seguido que as contratações estão em queda. Já é o terceiro mês que a gente verifica essa situação de demissão ainda maior do que a admissão. Em Altamira, tal qual o resto do Brasil, ainda continua com os dados negativos. Em que áreas estão se demitindo mais e admitindo mais? Demissão continua, a finalização das etapas da obra de Belo Monte, continuam demitindo, fechando postos de trabalho, algumas empresas indo embora, finalização de obras de dentro da cidade também, que continuam demitindo. A gente não tem hoje um dado específico. Demite muito hoje, construção civil ainda demite, mas a gente começou uma retomada dos postos de trabalho de extrativismo, do comércio, de serviços, começa hoje um aumento dos postos de trabalho nessas áreas. Além de estar desempregada, a pessoa pode acabar sendo vítima de boatos. É que, de acordo com a coordenação do Cine, hoje o maior problema que eles enfrentam é com a informação falsa, ou seja, muitas pessoas estão usando as redes sociais ou aplicativos de celular para divulgar vagas que não existem. Isso acaba gerando filas enormes aqui na frente e muita dor de cabeça para desfazer o mal entendido. Hoje o que atrapalha o nosso trabalho é a informação falsa, que é site mentiroso, informação mentirosa na internet, gente falando que existe vaga em lugar tal, a gente vai verificar, as vagas não existem, entendeu? Então, o que a gente pede para o trabalhador é que ele se arme de informação antes de acessar, antes de fazer cadastro em qualquer site, antes de buscar vaga de qualquer forma. Eu sei que o desemprego é uma realidade, mas que o trabalhador se imuna também para que ele, em vez de buscar uma vaga e melhorar, acabe caindo num golpe e piorando. Geise reforça que se o candidato quer uma vaga de emprego, ele deve ir ao Cine, munido dos documentos pessoais. Você precisa trazer a documentação e comparecer pessoalmente ao posto do Cine em todo o Brasil. Os interessados em trabalhar com vendas de comidas e bebidas não alcoólicas durante o Macapá Verão devem efetuar um cadastro na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitacional. Carolina Guimarães tem mais informações. No momento do cadastro, os empreendedores devem apresentar cópia do RG, CPF, comprovante de residência, uma foto 3x4 e também apresentar a taxa de inscrição paga no valor de R$ 30,00. Só serão permitidos empreendedores populares devidamente autorizados. E só poderão circular também carrinhos de pequeno porte. Tantos carrinhos quanto os empreendedores serão devidamente identificados. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E o período para o cadastramento é até 30 de junho, das 8 às 14 horas. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia. Para o município de Capanema, Nordeste, paraense, a previsão é que a quarta-feira seja de tempo nublado, com o sol encoberto por muitas nuvens, mas sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima deve chegar aos 24 graus, com máxima de 31. Em Itaituba, sudoeste do Pará, o sol deve aparecer entre nuvens durante a manhã, mas durante o resto do dia o tempo permanece firme e sem qualquer possibilidade de chuva. As temperaturas podem variar entre 25 e 34 graus. Já para São Luís, capital do Maranhão, a previsão é de tempo fechado durante a quarta-feira, com tempo nublado pela manhã e pancadas de chuva isolada durante a tarde. A temperatura mínima deve chegar aos 24 graus, com máxima de 32. E agora nós vamos falar de automedicação. Uma pesquisa traçou o perfil do brasileiro que se automedica. Segundo o Ministério da Saúde, quase 60 mil internações causadas por automedicação foram registradas no Brasil entre 2009 e 2014. De acordo com o levantamento, a automedicação é uma realidade entre os brasileiros. O levantamento aponta que 37% dos brasileiros procuram sintomas na internet quando se sentem mal. A pesquisa destacou os tipos de medicamentos mais utilizados entre os brasileiros. Os medicamentos mais consumidos por conta própria são os analgésicos, que representam 88%, os anti-inflamatórios, com 67%, e os antiácidos, com 48%. A pesquisa também mostrou que 16% das pessoas disseram que vão à farmácia e 14% afirmaram que vão ao médico, mostrando que existe uma referência entre os pesquisados por tentar resolver seus problemas de saúde por conta própria. O governo do Acre anunciou a criação de uma fila única de cirurgia que tem o objetivo de acabar com a espera dos pacientes por procedimentos cirúrgicos. Com as mudanças, os médicos vão poder ultrapassar as cargas horárias e receber remuneração adicional pela realização de mais cirurgias. Para colocar o plano em prática e acabar com a demanda reprimida, a Secretaria de Saúde do Acre anunciou o investimento de R$ 5 milhões. Conforme a saúde, o agendamento que é feito pela Central de Agendamento de Cirurgias deve migrar para a Central de Regulação do Estado. Termina na próxima sexta-feira, dia 30, o prazo para o saque do abono salarial referente ao ano de 2015. Segundo o Ministério do Trabalho, mais de 24 milhões de trabalhadores ainda não fizeram o saque. O número representa 7,58% dos 24,2 milhões de pessoas com direito ao saque. Segundo o Ministério, os brasileiros com direito ao saque devem ficar atentos para não perder o prazo, pois os recursos não ficam acumulados de um ano para o outro. Os trabalhadores podem consultar o site do Ministério para saber se tem recursos disponíveis. De acordo com o Ministério, poderá retirar o dinheiro quem está inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos e a empresa ter informado os dados do trabalhador corretamente na relação anual de formação social. O abono está sendo pago a quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2015 e teve remuneração média de até dois salários mínimos. E nossa última reportagem de hoje é sobre alimentação. Cresce a cada ano o número de pessoas que optam por alimentos saudáveis. Mas, além disso, tem aqueles que optam por uma alimentação ética e sustentável mais radicais que os vegetarianos, são os veganos. Quais os benefícios desse tipo de alimentação? Você vai descobrir na reportagem de Carolina Guimarães e Fábio Nascimento. Seu Francisco é vegetariano há quase 40 anos. Só come o que produz. A decisão foi uma escolha de vida que só tem lhe feito bem. Eu particularmente comecei por motivos éticos, né? Por considerar que toda vida deve ser respeitada, toda vida faz parte de Deus e dessa forma não deve se valer de violência contra nenhuma vida. Há também a questão da saúde, né? A saúde, você tem uma alimentação mais leve, né? Mais natural. A alimentação baseada em carne, ela é muito poluída por diversos tipos de elementos químicos que acabam causando danos que você pode não sentir, assim, de imediato, né? Mas com o tempo você vai sentir. O amor pela comida é tanto que ele abriu esse restaurante lacto-vegetariano e vegano para aquelas pessoas que não consomem alimento algum de origem animal, como o ovo, por exemplo. E não há estranheza no cardápio. Alguns pratos são até regionais, como o mais pedido, a mani soba. Nós utilizamos ingredientes naturais, além da maniva tradicional, nós utilizamos proteína de soja, utilizamos salsicha vegetal, a castanha do Pará fresca, né? E também de caju. Mesmo não tendo todos esses ingredientes que são conhecidos na mani soba tradicional, né? Derivados de animais, ainda assim nós conseguimos imprimir um sabor, né? Para quem é vegano, também é possível montar o mesmo prato com outros ingredientes. O vegano é aquele cliente que não usa nada de origem animal. Esse é um público que tem crescido muito nos últimos anos. Então a gente também tem no nosso cardápio pratos exclusivos para os veganos. Simval é vegano há seis anos e não abre mão do sabor dos pratos que consome aqui. E a alimentação só lhe fez bem. Só tem vantagens, né? Mesmo porque você pode falar para uma criança, mostrar para uma criança que não tem animal nenhum, né? Desde o processo de preparação, você não vai ver um pedaço de carne. Se você for traduzir de onde veio os legumes, as frutas, as hortaliças que estão ali no seu prato, você vai ver que não tem nenhum sofrimento animal. Mas independente disso, eu particularmente acredito que o potencial dos vegetais é muito melhor. O restaurante atende vegetarianos, veganos e curiosos como eu. Nesse caso, o meu almoço consiste em um prato bem típico da nossa região, uma tradicional maniçoba. Só que nesse caso, a maniçoba vegetariana, que de acordo com o cardápio, é composta de arroz integral com jambu, banana verde, farofa, salada, suco e um mousse de maracujá para garantir a sobremesa. O sabor não difere tanto da maniçoba tradicional e é muito bom. Assim como eu, o Thiago veio por curiosidade e já almoça aqui há sete anos. Eu venho aqui porque eu sou curioso. Na verdade, a comida é excelente. É de boa qualidade, a gente se sente leve, se sente... É uma comida mais saudável. A alimentação vegetariana é comprovadamente benéfica à saúde. Os benefícios são inúmeros. Uma vez que a alimentação vegetariana, ela já agrega uma recomendação básica da Organização Mundial de Saúde de se comer três a cinco, sete tipos de vegetais e frutas diariamente. Com isso, você tem uma variedade alimentar muito boa e além de que se torna uma alimentação preventiva das doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, dislipidemia, câncer e muitas outras patologias podem ser prevenidas com uma alimentação do tipo vegetariana. O único fator que é recomendado é uma suplementação na vitamina B12, na cobalamina, que pode vir através de um alimento fortificado, de um cereal fortificado ou da suplementação medicamentosa. Paulo assumiu a alimentação vegetariana quando era um jovem atleta. Não nega os muitos benefícios, mas por conta das viagens de trabalho, voltou a consumir carne. Agora, com mais tempo de sobra, assume novamente o vegetarianismo. Foram muitas as mudanças na vida. Será que é saudável mudar a alimentação? Eu participei de competição de karatê no Rio de Janeiro, fazer a corrida, musculação. Então, o efeito desse tipo de alimentação é muito positivo. Desde que essa alimentação venha a ter equilíbrio, tenha sido orientada por um profissional que possa estar colocando a variedade. Mas nós só falamos dos adultos. E as crianças? É possível que também sejam vegetarianas sem prejudicar o desenvolvimento? Não, ela não vai perder o contato com as proteínas. Apenas vai haver uma organização com o predomínio da proteína vegetal. Mas nós podemos ter perfeitamente esse equilíbrio, essa harmonia na cadeia de aminoácidos, quer dizer, combinações que levem a uma proteína completa. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, é só enviar para o nosso WhatsApp, número é 988023444. Mas se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho